O Fantástico traz agora informações exclusivas sobre o caso Henri. Nossos repórteres descobriram que o menino já tinha sido levado ao hospital em fevereiro, um mês antes de morrer. Na época, o menino mancava e reclamava de dores. O atendimento aconteceu um dia depois da troca de mensagens entre a mãe de Henri e a babá. Aquela conversa divulgada esta semana em que foram reveladas as agressões de Jairinho contra a criança. No hospital, Monique Medeiros disse que o filho tinha caído da cama. Monique e o vereador Jairinho estão presos desde a última quinta-feira. A polícia não tem dúvidas de que Henri foi assassinado. Conclusão reforçada pelo resultado da reconstituição no apartamento que os repórteres Carlos Delanoi, Leslie Leitão e Mônica Marques apresentam em primeira mão. Qualquer pessoa que conhecesse a Monique não teria como imaginar isso. Sempre pelo contrário. Muito amor, muito carinho, muito zelo. Ele é um cara que fala manso, é um cara educado, que conversa de tudo. Ele é aquele cara que puxa a cadeira para você sentar, abre a porta do carro. Monique e Jairinho foram presos esta semana por homicídio duplamente qualificado. Ela, professora, ex-diretora de escola pública, ex-assessora do Tribunal de Contas do município. Uma mulher vaidosa e orgulhosa das suas conquistas. Nesse selfie, ao lado do filho, escreveu Ele, vereador no quinto mandato, político influente, ex-líder do governo na Câmara Municipal. E um histórico de relacionamentos violentos. Na polícia, a ex-mulher de Jairinho confirmou na sexta-feira que foi várias vezes agredida e chegou a ser chutada pelo vereador. Uma ex-namorada também denunciou agressões contra ela e a filha. Então, uma criança de três anos. O caso está sendo investigado em outro inquérito pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima. Em janeiro, Monique e Jairinho foram morar nesse condomínio de classe média alta, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. E o Henri foi junto com eles. O menino de quatro anos estava aprendendo a escrever o próprio nome. Vídeos mostram o Henri brincando, fazendo o que uma criança dessa idade mais gosta. Eu sempre fui lembrado do Henri como meu primogênito, meu filho maravilhoso, sempre sorrindo, sempre dando alegria, chamando o papai, saudade do papai, eu te amo, papai. Aquela criança carinhosa, maravilhosa e... Em um mês de investigação, o delegado responsável pelo caso, Henrique Damasceno, ouviu mais de 20 depoimentos. A polícia realizou três perícias no apartamento do casal. O delegado afirma ter certeza de que Monique e Jairinho mentiram sobre a morte do menino. E contesta a versão de que os três viviam em harmonia, como declarou a defesa. A verdade é que as provas que foram produzidas no decorrer da investigação apontaram com muita clareza que essa rotina de harmonia que tanto se alegou que existia dentro daquele apartamento sempre foi uma farsa. Isso nunca foi verdade. O que ficou muito bem demonstrado e muito bem provado na investigação é que o que havia ali, sim, era uma rotina de sofrimento do Henri. Uma rotina de violência e sofrimento. A prova mais contundente até aqui, segundo a polícia, foi encontrada durante a perícia no telefone de Monique. O print de uma conversa entre ela e a babá, Tainá Oliveira Ferreira, no dia 12 de fevereiro, revela, de acordo com os investigadores, essa rotina de sofrimento. As expressões são de pavor pelo que está acontecendo. Tainá diz que Jairinho chamou Henri para ver algo. A troca de mensagens começa às quatro e meia da tarde, enquanto Monique está no shopping e se estende por mais de uma hora e meia. Monique dá uma ordem, entra no quarto mesmo assim. E Tainá devolve. Fico com medo do Jairinho não gostar da invasão. Para a polícia, o diálogo a seguir é muito importante. Indica uma rotina, como se não fosse a primeira vez que aquilo estava acontecendo. Eu vou colocar microcâmera, diz Monique. Tainá responde. É sempre no mesmo quarto. Mais adiante, Tainá comenta. Eu tenho medo porque cuido dele com muito amor e tenho medo até dele cair comigo. Aí não sei o que Jairinho faz quando chega. Depois ele está machucado, sei lá. Tainá avisa que Jairinho saiu agora. Veja se ele fala alguma coisa, quer saber, Monique. Então, me contou que deu uma banda e chutou ele, que toda vez faz isso, que fala que não pode contar, que ele perturba a mãe dele, que tem que obedecer, se não vai pegar ele. Monique responde. Como assim? Tainá então envia um vídeo e diz que Henri está mancando. Tainá depois conta que Henri e Jairinho ficaram no quarto com a porta fechada e que o menino está reclamando da cabeça. Vários prints de conversa entre a babá e a mãe a demonstrar muito claramente uma rotina de violência a que o Henri era submetido. Então ficou demonstrado com esses prints não só a rotina de violência. Ficou demonstrado que a babá, quando prestou depoimento aqui, mentiu, porque é ela que relatou isso para a Monique. Ficou demonstrado que a Monique, quando a Ki falou que a relação dentro daquela casa era absolutamente harmoniosa, ela também mentiu absolutamente. O Fantástico descobriu que no dia seguinte à conversa entre Monique e a babá, o Henri foi trazido para a pediatria desse hospital. O mesmo onde ele chegaria morto na madrugada do dia 8 de março. Nos depoimentos, elas não citaram esse episódio, que pode ser uma prova definitiva dos maus tratos sofridos pela criança. A senha da pediatria mostra que ele chegou no hospital ao meio-dia de 13 de fevereiro. No boletim médico aparece o nome de Henri Borel Medeiros e do responsável, Monique Medeiros Costa e Silva. Ela relatou que o filho caiu da cama ontem por volta das 17 horas, exatamente na mesma hora em que a babá relatava as supostas agressões que o menino sofreu de Jairinho, que acordou com dor local de claudicação, sem febre ou outros sintomas. O documento registra ainda dor à mobilidade e diz claudicando a deambulação. Significa que ele estava mancando. Também tivemos acesso a uma radiografia feita naquele dia no joelho esquerdo do menino. O resultado mostra que a estrutura óssea foi preservada. A questão comportamental, ela chama atenção. Uma vez confirmadas as hipóteses que estão sendo ventiladas, que certamente serão trazidas para o bojo dessa investigação penal, de violência contra ex-mulher ou contra outras crianças, isso demonstra uma pessoa agressiva, um agressor que tem preferência por mulheres e crianças e que já praticou esses atos anteriormente. Nós procuramos a babá Tainá de Oliveira Ferreira, que disse em nota que se reserva o direito de prestar quaisquer declarações após o depoimento na delegacia, que está com muito medo dos ataques que está sofrendo de pessoas que nem sabem o que aconteceu, uma vez que não tem responsabilidade nenhuma do ocorrido e que não houve fato algum que pudesse desabonar a conduta dela. O que a Monique apresenta foi exatamente isso, que o Henri relatou uma dor no joelho e daí ela resolveu, então, por atenção, levar ao hospital. No médico, o hospital não teria diagnosticado qualquer tipo de lesão. O Fantástico também teve acesso aos laudos de duas perícias realizadas no apartamento. Os peritos retiraram amostras de manchas na parede da sala. No depósito da área de serviço, observaram uma sacola de papel com molduras de fotos do casal. E nas gavetas encontraram diversos medicamentos de uso controlado. Tarja preta. O laudo da perícia de reprodução simulada no apartamento tem 36 páginas assinadas por oito peritos criminais. Monique e Jairinho não compareceram. E dois agentes, um homem e uma mulher, reproduziram o passo a passo de seus depoimentos. Na simulação, eles usaram um boneco com o peso e a altura do Henri. A simulação reproduziu o que teria acontecido entre as oito da noite, do domingo 7 de março, quando Monique decide dar banho em Henri e o momento em que a criança é levada para o hospital, às 4h09 da manhã. Depois do banho, Monique afirma que foi até a suíte do casal e colocou o filho para dormir. Jairinho e Monique contaram que assistiram a uma série na sala até 1h50 da manhã e que Henri chegou a acordar três vezes. Eles verificaram que é possível que ele tenha sido agredido cada vez que ele ia reclamar, ele sofria uma agressão. Significa que a criança pode ter ido à sala e recebido um tipo de agressão na cabeça, depois no abdômen, enfim, foi sendo agredido passo a passo até ele morrer, é isso? Sim, ele teve agressões de baixa energia, que teve uma agressão mais leve, até aquelas do fígado, que são de alta energia. Logo depois, os dois teriam ido para o quarto de hóspedes, já que o barulho da televisão incomodaria o sono do menino. Por volta de 3h30, Monique disse que acordou quando viu a TV ligada e Jair o dormindo ao seu lado. E então ela encontrou o filho caído no chão. O Henri teria sido embrulhado e levado para o hospital. A análise técnica da perícia apontou divergências entre o depoimento do casal à polícia e o que relataram no hospital. Duas médicas falaram que Monique disse para elas que acordou porque ouviu um barulho no quarto. Nós também conversamos com um parente de Monique. Ele disse que a mãe de Henri, no início, deu outra versão para a família. Na manhã da morte do Henri, eu recebi uma ligação de um familiar chorando e contando que o Henri tinha falecido. E eu perguntei o que tinha acontecido, como aconteceu o fato. Esse familiar me relatou que a Monique adormeceu na cama com o Henri. Ele estava bem e, posteriormente, no meio da madrugada, ela teria sido acordada pelo Jairinho, onde ele chamou a atenção dela que o Henri estava com as extremidades geladas e os olhos revirando. Os peritos testaram as hipóteses de um possível acidente. Mediram a altura da cama, da poltrona e de uma estante. Analisaram se o impacto de uma queda poderia resultar nos 23 pontos lesionados identificados no corpo de Henri. Nas figuras representando o menino, aparecem escoriações, hematomas, infiltrações hemorrágicas em três partes da cabeça, contusões nos rins, pulmão e laceração no fígado. O laudo afirma que as lesões constatadas no corpo são sugestivas de diversas ações contundentes e diversos graus de energia, sendo que as lesões intra-abdominais foram de alta energia. E conclui, a quantidade de lesões externas não pode ser proveniente de uma queda livre. Na reprodução simulada, foi possível constatar que não há a menor hipótese, não há a menor condição dele ter caído, que seja da cama, que seja da poltrona que estava ao lado, de uma estante que tem um metro e vinte de altura. Eles fizeram todas as medições e viram que em nenhuma dessas circunstâncias ele teria as lesões que apresentou na necróxia. Outra imagem analisada deu a certeza de que Henri saiu do apartamento sem vida. Eles conseguiram congelar essas imagens e viram que pelo modo como ele estava, pelo rosto dele, que ele já estava morto naquele momento. E ao cruzarem os laudos da necrópsia com os da perícia técnica, concluíram que as lesões eram recentes. Dá para determinar o momento em que ela, o intervalo de tempo em que ela pode ter morrido ali dentro de casa? Eles dizem que a morte ocorreu dentro do apartamento, sem dúvida, as lesões que levaram à morte. Ele pode ter começado a ser agredido às 23h40. Por quê? Porque a morte não foi instantânea. Agora, a morte pode ter ocorrido desde 1h30 da manhã até às 3h30 da manhã. O fato que a gente tinha que provar era, aconteceu dentro da casa ou fora da casa? Se a perícia te joga para dentro da casa e a gente sabe quem estava dentro da casa, a gente já sabe quem foi. Agora a gente tem que saber o que aconteceu e a perícia traz isso. A legislação penal coloca a figura da mãe como uma figura de garante. Ela tem a obrigação de garantir a integridade física do próprio filho. Então não faz muita diferença para o processo se ela age dando golpes no menino ou se ela simplesmente se omite, evitando que o outro investigado praticasse essas condutas. No final, a resolução do processo é idêntica, ela é a mesma. Monique e Jairinho estão em prisão temporária por 30 dias. O vereador no presídio de Jericenó em Bangu e a mãe de Henri está nesta cela de 6 metros quadrados num presídio em Niterói. A casa dos avós aqui em Bangu era o lugar preferido de Henri. A ordem por aqui é o silêncio. Mas hoje, seu Fernando, pai de Monique, conversou por telefone com a produtora Mônica Marques. Disse que acredita na inocência da filha e de Jairinho e que vai aguardar o fim das investigações para comentar o caso. O senhor tem medo de quê? De prejudicar sua filha? Eu não tenho medo. Olha, coloca bem bonitinho aí que nós aqui não temos medo de nada. Eu acredito que ainda tem dois inocentes, mas isso ainda pode ser provável. Vou esperar, aguardar. Minha filha está presa. Tem um monte de irregularidades. Não posso comentar a respeito agora, para não atrapalhar a investigação. Este outro parente de Monique disse que a família está chocada. Eu estou chocado, na verdade. Foi muito difícil, sabe? Foi um choque muito forte, porque até esse momento eu não conseguia acreditar que ela estava conivente com a situação. Até o presente momento, a defesa não teve acesso, inclusive, a essas supostas comunicações. E aí precisa ser tudo apurado, identificar que mensagens são essas, se são mensagens verdadeiras e se, de fato, qual o conteúdo, para apontar o que seria ou não o ocorrido efetivamente naquela ocasião. A polícia espera agora a conclusão das perícias nos celulares e computadores apreendidos. E esta semana, um novo depoimento da babá de Henrique. Entregar aquele menino lindo e hoje eu não tenho mais meu filho, eu quero que a justiça seja feita pelo meu filho, tá? E eu quero que a justiça continue sendo feita para outros filhos que tenham por aí, de outras pessoas que possam estar passando casos parecidos. Vovó, vovó, eu amei a cartinha que vocês mandam para mim. Te amo. Como vocês viram, os prints de conversas resgatadas do telefone de Monique Medeiros foram fundamentais para mostrar o que se passava, de fato, naquele apartamento. Foi com a ajuda de um programa de computador israelense que a polícia conseguiu essas provas. Uma tecnologia usada somente por forças de segurança e que traz à tona o que há de mais secreto nos celulares de suspeitos. Quanto da nossa vida passa pelo celular? Momentos, conversas, negociações, documentos, dinheiro. Hoje, ele é uma janela para o mundo ao alcance das mãos. Fica tudo ali. No bastidor de um crime, quase sempre tem um. Ele tem um banco de dados dentro do celular, onde ele guarda todas as mensagens, as fotos, as imagens, os vídeos, tudo que tiver sido processado dentro do aplicativo. Então, esses bancos de dados passaram a conter também informações úteis para o trabalho da perícia. Foi o que aconteceu no caso da morte do menino Henri. Um telefone ajudou a polícia a desconstruir a versão da mãe, Monique Medeiros, e do padrasto, doutor Jairinho, de que o convívio dentro da casa era tranquilo. 24 dias antes da morte do menino, um diálogo entre Monique e a babá Tainá foi revelador. Em 16 prints de conversa, uma frase foi determinante. A babá diz a mãe do menino. É sempre no seu quarto. Consta em destaque vários prints de conversa entre a babá e a mãe a demonstrar muito claramente uma rotina de violência a que o Henri era submetido. A polícia do Rio conseguiu extrair a conversa do celular da Monique com a ajuda de um programa de computador israelense. As fabricantes de celulares estão cada vez mais sofisticadas na criptografia de seus aparelhos porque, obviamente, a privacidade é muito importante. Mas nós temos capacidade de recuperar as informações de um dispositivo, onde é legalmente obrigatório e aprovado, olhar para os dados, encontrar evidências ou achar pistas que possam levar a uma condenação se isso for apropriado. Nós conseguimos que as senhas fossem liberadas e os celulares fossem rapidamente periciados, o que fez toda a diferença na investigação. Quebrar a senha dos aparelhos, ter acesso a nuvem, e-mails, mensagens apagadas em aplicativos de conversa são desafios que se renovam toda vez que acontece uma atualização no celular. E os peritos precisam ser treinados constantemente. Hoje, é difícil encontrar uma investigação que não tenha como prova algum arquivo de celular. Arquivos que podem condenar, mas também provar a inocência de uma pessoa. É o que conta a repórter Marina Dal Castanhê. Era setembro do ano passado, município de Canelinha, Santa Catarina. A professora Flávia Godinho, grávida, foi assassinada por Rosalba Grim, que também anunciou a gravidez na mesma época que a professora, mas sofreu um aborto espontâneo. Ela matou Flávia, tirou o bebê de dentro da barriga dela e mentiu, dizendo que a recém-nascida era sua filha. Rosalba foi presa e confessou o crime. O marido chegou a ser preso junto com ela, mas foi liberado depois que a perícia nos celulares do casal apontou que ele também havia sido enganado. Esse caso, se tivesse acontecido há alguns anos, em que a tecnologia não estivesse nessa disponibilidade em que há hoje, provavelmente esse indivíduo ainda estaria preso. Para extrair todos os dados de um celular pode levar horas. A gente fez o processo em um celular teste. E na tela do computador é possível acessar as pastas com fotos, mensagens, aplicativos. Dependendo do celular, é possível ter acesso a 100% das informações, até os arquivos apagados. A gente pluga o aparelho e já vai fazer um reconhecimento. E depois a gente começa a fazer a extração dos dados, como, por exemplo, dados de aplicativo, chamadas, conversas, arquivos, vídeos, dados de geolocalização, por onde aquele celular passou. Esta empresa sueca, que também atua no Brasil, faz um registro digital de todos os dados retirados dos celulares para impedir que as provas sejam contestadas. Nenhuma pessoa consegue adulterar a informação depois da extração. Então vira a prova diretamente essa informação. No estado de São Paulo, esses programas de computador são usados há mais de quatro anos. Às vezes, a polícia está à procura de informações num aparelho sobre um crime e acaba achando outros, ainda maiores. Algumas dessas investigações você viu aqui, no Fantástico. Em 2017, a polícia prendeu o médico Lauro Henrique Fusco Marinho por fazer gato de energia na casa dele. Durante a busca, ele apagou tudo o que tinha no celular. O sistema israelense foi usado. E o que ele tentou esconder apareceu. Fotos de vinhos caros, jatinhos particulares e muitas viagens. O que era uma investigação sobre um furto de energia, dois anos depois virou um escândalo. A polícia descobriu uma organização criminosa que chegou a desviar meio bilhão de reais da área da saúde em plena pandemia. O médico Lauro foi preso de novo e denunciado por organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro. A defesa de Lauro disse que ele está preso injustamente e que não existem provas contra ele. Barra de dinheiro na Nigéria. E como a polícia chegou até eles? Da mesma forma, usando o programa israelense. Em 2019, numa operação de combate ao uso de drones que levavam drogas para dentro das cadeias paulistas, um telefone foi apreendido. E nele estava o ponto de partida para uma rede internacional de golpistas. Mais de 100 pessoas foram presas no ano passado. Hoje, praticamente todos os celulares apreendidos pela Polícia Federal são analisados por esses sistemas. Um dos casos foi o do brasileiro que em 2016 matou os tios e dois primos na Espanha e depois fugiu para o Brasil. Entre as conversas recuperadas no celular, a confissão. Ao menos fiz tudo de luva. Não tem pressões. No caso do Rio de Janeiro, pelo menos outros 15 celulares devem ser periciados. Entre eles, os dois aparelhos que foram jogados pela janela por Munique e Jairinho no momento da prisão. Para a polícia, as informações extraídas podem reforçar ainda mais o que os investigadores já sabem. O que ficou muito bem demonstrado e muito bem provado na investigação é que o que havia ali, sim, era uma rotina de sofrimento. Uma rotina de violência e 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 sofrimento. Obrigado.